Bom, eu vim falar sobre a Beauty Fair. Foi um evento de beleza e cosméticos que teve no final de semana, que passou agora. Foi o primeiro ano que eu fui, eu sempre ouvi falar muito da feira e nunca tive oportunidade de ir. E quando eu comecei com esse negócio de blog, eu comecei a ouvir falar muito na Beauty Fair. E esse ano com certeza eu não ia deixar de ir e fui. Eu fui no sábado, no domingo. Eu gostei muito de ir. Todos os estandes, ou praticamente a grande maioria, tinham espaço pra blog. E eu achei isso muito interessante, porque eles te recebiam com todas as novidades, lançamentos desse ano, do ano que vem. Contava pra você todas as novidades. Te davam brindes com aquelas novidades pra você fazer resenha no blog. Eu achei muito interessante, porque isso prova que cada vez mais, o blog tá sendo visto como profissão. E a Beauty Fair provou muito isso. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os brindes que eu ganhei das lojas, contar um pouquinho como que tava cada estande. E é isso, se quiser conferir todos os brindes que eu ganhei, é só continuar vendo o vídeo. Bom, eu tava cheia de sacola. Eu separei, assim, as mais que vieram coisas mesmo dentro, porque muitas sacolas só vieram panfletos, essas coisas. Então, eu deixei separadas as sacolas que não vieram as coisas, e as que vieram eu deixei aqui atrás pra mostrar pra vocês, tá? Bom, a primeira sacolinha que eu peguei no sábado, no primeiro dia que eu fui, foi essa daqui, da linha de esmaltes. Eles lançaram uns esmaltes muito legais, tem uns foscos, que não deixa de ser brilhante, uns foscos, assim, bem diferentes. Eles lançaram também primer para as unhas, o que eu achei muito legal, tô louca pra testar. Linha de tratamento pra unha, bastante coisa legal que eles lançaram e contaram tudo direitinho pra gente. Eles fizeram uma parte que era para as blogueiras tirarem foto, com fundo infinito, e os lançamentos daquela sacola vieram esse kit com três esmaltes. E outro lançamento deles também foi a tatuagem para as unhas. Que até veio aqui também, ó, dentro veio. Ó, tatu para as unhas. Então, eles mandaram três esmaltes pra gente testar. E esse tatu para as unhas. E eu conto pra vocês. Vão ver muitas coisinhas que estão aqui do meu lado, sem sacolinha, que eu vou contando pra vocês. Na gota cosméticos, eles estavam dando vários kitzinhos, assim, de shampoo. Quando eu passei lá na filhinha, eles estavam dando três de uma vez. E dentro desse negocinho vem dois, assim. É um shampoo e um condicionador. Então, dentro de cada caixinha dessa, tem um shampoo e um condicionador. E eu peguei... E eles deram, assim, vários, tá vendo? Eu tô com quatro aqui. Com certeza vai dar pra testar o produto e fazer resenha. Por mais que sejam pequenininhos as amostrinhas, como eles deram bastante, dá pra... Pra experimentar direitinho. Eu peguei dois tipos, ó. Então, são diferentes. Bem interessante. Também tiveram umas amostrinhas aqui da Vita Seiva. Shampoo e condicionador sem sal. Blindagem capilar, também da Vita Seiva. Eu já testei todos esses produtos da Vita Seiva. Veio aqui um fluido finalizador de amostrinha da Oxfri. Também um pó descolorante da Lumin Città. Aqui mais shampoo e condicionador da Kert. Aqui também mais shampoo e condicionador. Então veio bastante amostrinha, assim, que você passava nos lugares e eles te davam. No stand da FENSA, eles me deram esses três produtinhos. Um lápis para olhos com apontador na tampinha. É um lápis pretinho. Eu acho que esse é o lançamento deles. Eles não me atenderam pra blog. Então eles só deram. Então eu não sei o que é lançamento da FENSA e o que não é. E essas duas paletinhas de sombra aqui, ó. A FENSA, ela é uma marca muito boa e barata. Então eles deram essas duas paletinhas e o lápis de olho. Da ENSA, foi assim, um dos produtos que eu mais gostei em receber. Porque a stand estava, assim, um capricho. A linha nova está perfeita. Eles estão lançando, dessa vez, linhas para as unhas. Então tem um monte de novidade. Tem demaquilante para as unhas. Tem esmaltes novos de cores perfeitas. Essa linha nova de esmalte, ela contém extrato de diamante. Então todas são, assim, bem cintilantes. E eu ganhei essa caixinha aqui. Na stand. Tudo muito bem feitinho, charme. Todas as cores são maravilhosas. E eu ganhei essa cor. Quem me acompanha no Instagram viu. Eu já postei lá. É um dourado maravilhoso e é o que eu estou usando. Já passei nas unhas para testar. E eu estou amando. É uma cor muito bonita. Aí lá estava tendo, assim, várias promoções. Eu paguei, eu comprei. Esse daqui não foi brinde, tá? Esse aqui foi comprado. Esses dois leave-ins. Paguei nos dois, R$10. Então cada um me custou R$5. Eu achei muito interessante a promoção. Muita gente estava comprando. É um leave-in termoativo. Então para mim é muito importante. Porque eu passo chapinha no cabelo todo. Light hair. Vou testar e depois eu compro para vocês. Então esse daqui foi compra que eu fiz lá. Bem baratinho. Agora eu vou falar da Vinics. A Vinics também atendeu a gente para blog. Tive que marcar horário. Eu marquei no sábado para ir no domingo. Eu marquei horário e eles falaram de todos os lançamentos deles. Tem bastante coisa legal. A Vinics também é uma marca bem acessível. É tudo bem baratinho. O stand deles estava bem fofo. Todo cor de rosa. Lembrou muito da Barbie. A sacola deles é esta. E dentro dessa sacola eles deram para a gente um kitzinho. Com bastante coisinha. Então dentro desse kit veio um gloss laranja. E aqui vieram os lançamentos. Esse daqui é um rímel com glitter. É uma máscara de cílios com glitter. Ele é um furta cor. Ainda está embaladinho. Eu nem vou abrir agora com vocês. Depois eu mostro melhor. Então ele é uma cor bem bonita. Esse daqui é uma sombra. Também é um lançamento deles. Que eles mostraram lá para a gente. É uma sombra líquida com glitter. Deixa eu abrir aqui para vocês. Interessante. Ele confunde muito o aplicador com gloss. Porque além dele ser... O aplicador dele ser assim, ó. Normalmente gloss é assim. Ele é líquido. Então ele confunde bastante com gloss. Mas não é. Você pode passar ele tanto sozinho na sua pálpebra. Quanto em cima de alguma sombra. Ele tem um brilho bem bonito. Então veio a cor laranja. Veio também de lançamento um batom. Muito interessante, ó. Ele é bem fofinho. Ele é cor de rosa com roxo. Aí você abre ele. Tem um brilho assim. E olha como ele é, gente. Ele é duplo, ó. E esse lançamento deles é bem legal. Porque eles fizeram um swatch assim na mão e colocaram na luz negra. E a luz negra fazia, tipo, brilhar. Então se você passa o batom e vai para a balada, você vai ficar brilhando. E eles falaram que você pode usar tanto só o cor de rosa quanto os dois. Se você passa os dois, vai ter esse branqueador que vai brilhar em luz negra. E tem um cheiro bem gostoso de tutti-frutti. Eu achei muito legal essa divisão do batom. Muito interessante. Eu até estou pensando em fazer sorteio com esse kit aqui da Vimix. Que está bem legal. Então fiquem de olho lá no blog. Logo, logo vai ter sorteio de algumas coisinhas. Está tudo empaladinho, então não vou abrir para ser mais. Essa daqui é uma sombra em forma de bastãozinho, em forma de batom. Ela é fininha assim, ó. Quando você abre, você passa a sombra. E ela é cremosinha, em forma de gloss de batom. E por último, nesse kitzinho da Vimix, veio uma sombrinha. E essa sombra também tem o mesmo efeito do branqueador. Que quando está em luz negra, ele brilha na luz negra. Então você pode tanto usar só o rosa, quanto o rosa com o branco. Que dá esse efeito na luz negra. Então o kit da Vimix atendeu a gente super bem. Mostrou todos os lançamentos e deram esse kitzinho aqui para a gente. O da Vimix foi isso. A Dailos também estava atendendo o blog. Tinha espaço para blog lá na Dailos. A fila estava enorme. Em sábado e no domingo eu não consegui ficar. Aí na terça, já tinha menos pessoas na fila da Dailos, na terça-feira. E aí eu consegui encarar a fila e entrei lá no espaço para blog. Também um charme. Eles têm vários lançamentos bem bacanas. E eu ganhei deles. Ó, a sacola é essa. É uma sacola bem grandona. A maior, que eu peguei. Bem bonita a sacola. E junto, e dentro dessa sacola, veio esse kit. Com várias coisinhas da Dailos, eles deram. Dois gloss. Um rosinha e um meio coral. Mais nude. Então vieram dois gloss. E aí eles deixavam você escolher no final, além do kit, ou um batom ou uma película para unha, que também é lançamento deles. Então eu peguei um batom, que foi o roxinho deles. Essa coleção de batom deles, eles fizeram inspirados na MAC. Então todo o batom que tinha lá da Dailos, tinha o da MAC do lado, para você fazer a comparação. Então para mim, eu tinha pego esse roxinho. Ele tá fechado. Eu vou até abrir para mostrar. Aí eu peguei esse roxinho, escolhi pegar esse roxinho, porque eu achei uma cor bem diferente. Só que aí quando eu fui abrir o meu kit, que eu ganhei depois no final, veio igualzinho. Se eu soubesse que viria, eu teria pego outra cor. Então um deles eu vou fazer sorteio para vocês, tá? Porque não tem necessidade de eu ter dois batons da mesma cor. Então um deles é para sorteio. Ó, esse roxinho aqui. Tem um cheiro bem gostosinho. Então ele é inspirado em um batom da MAC, eu não lembro o nome agora, mas é exatamente a mesma cor. Latinha, para a gente fazer a comparação. Aí vieram mais dois batons, que eu não vou abrir agora para o vídeo não ser muito longo. Que são de cores diferentes, mas eu ainda vou escolher um para fazer sorteio também. Um é o cor Batom Mate Envergonhada e o outro é o Batom Mate Top. Então vieram mais esses quatro batons, nada. O último veio... Ah, veio mais um gloss. Então não veio só dois gloss, eu acabei de ver que veio mais um. Então além daqueles dois, veio um mais puxado para o roxinho. Veio bastante coisa na Dylos. E veio um rímel, uma máscara de cílios em silicone e color. Estava mesmo precisando de um desse, que é bom para pentear a sobrança. Eles estão com lançamentos muito bons. Lembrando que eu vou fazer sorteio para vocês com algum desses prêmios que vieram repetidos para mim. Mas isso eu falo em outro vídeo, tá bom? Então da Dylos foi esse kitzinho. Por último, eu vou falar da Vult. Gente, a Vult com certeza sim... Estourou. A Vult com certeza foi o stand mais bonito que tinha na feira. Eles estavam com o tema circo e vintage. Estava tudo muito bonito, o stand já era enorme. Tinha dois andares, tanto que o workshop para blogueiras era no segundo andar, estava tendo curso. Também tinha que marcar horário. Eu dei muita sorte porque eu cheguei na terça-feira e elas falaram assim, acabou o horário. Mas três meninas desistiram, não vieram. Então tem três lacas, mas está começando agora. Então eu corri lá e consegui pegar o workshop da Vult, que estava muito concorrido. Tinha muita gente querendo entrar. E a Vult com certeza está com lançamentos maravilhosos para cabelo, que é o Baby Hair. Que é um BB Queen. Só que para o cabelo. O BB Queen para pele já fez muito sucesso, está fazendo muito sucesso. E eles vão lançar só ano que vem o Baby Hair, que vai ser para o cabelo. E eu estou louca para testar. Eles estão com lançamentos maravilhosos para maquiagem artística. Tanto que o stand deles era tipo de circo, para chamar atenção a isso. E estava lindo o stand deles, estava lindo. E eles contaram bastante para a gente sobre esses lançamentos. Eu vou contar um pouquinho no blog depois. E no final desse workshop para blog, que só entrava quem era blogueira, a gente ganhou um kitzinho muito fofo aqui da Vult. Tem um bilhetinho falando que é especialmente para blogueira. E dentro do kit vieram alguns desses lançamentos que a gente ficou sabendo lá. É muito legal porque são lançamentos que só vão lançar em janeiro do ano que vem. Então nós, blogueiras, já vamos poder testar e contar para vocês antes mesmo que tem algumas coisinhas que vieram. Que só vão lançar ano que vem. Na verdade, teve um aqui que eu peguei à parte, que não foi do workshop que eles estavam dando lá. Que é a sombrinha neon da Vult. Esse não é lançamento, eu acho. Eu acho que já tinha lançado. Enfim, e dentro da caixinha vieram algumas coisinhas. Como eu estava com a minha irmã, a gente ganhou em dobro tudo. Então tem duas coisas da Vult que só vai lançar ano que vem, que eu vou fazer sorteio para vocês. Ou seja, algumas de vocês que me assistem vão ter algumas dessas coisinhas em primeira mão também. Veio um batom da Duda Molinos. Para quem não sabe, a marca Duda Molinos é da Vult. Elas são parceiras. Duas coisas muito legais nesse batom. Primeira cor, que eu achei uma cor assim muito legal. E vieram duas repetidas por causa do meu kit e da minha irmã. Ela não usa batom, então eu vou acabar sorteando. E outra coisinha que eu amei nessa embalagem nova. Ele não tem um negocinho que puxa, sabe? Como as balas de batom normal. Então aqui você clica e ele sai. Aí você pode puxar. Olha que interessante. Eu achei muito legal. E a cor que veio foi essa daqui. Linda, linda, linda. Que só vai lançar ano que vem. Muito interessante essa embalagem. Aí na hora de você fechar também. Ele fica aqui, aí você clica e fecha. Para carregar na bolsa, isso é maravilhoso. Não corre o risco de soltar, do batom derreter na bolsa, do batom borrar. Muito legal. Olha. Só clicar e ele desce e você tira. Veio também uma sombrinha. Tudo que eu estou mostrando aqui só vai lançar no que vem. Então não pirem agora, que não vai adiantar. Olha essa daqui. Ela tem um lado com bastante brilho e um lado com marronzinho bem clarinho. Que marronzinho é essencial a gente ter. A embalagem da Vult está linda. Está muito chique. E a cor também é linda. Então também tem... Também ganhei duas dessas e uma lá para vocês. E aqui te dei o outro lançamento. Que é um cero hidratante para os olhos. Eles também estão com uma linha de hidratação. E eles mandaram essa daqui para a gente. Uma coisa que eles também vão lançar vai ser o Baby Queen. Falando já nisso. Eles vão lançar o Baby Queen com preço super acessível. Eles falaram para a gente que o preço sugerido quando lançar vai ser de 20 reais. Então isso é muito bom também. Porque Baby Queen costumam ser carinhos. Principalmente porque está fazendo o maior sucesso. E o da Vult vai vir para ser super acessível. Esse daqui foi o que eu mais amei. A Vult lançou primers coloridos. Que são aquele para cobrir a olheira. E primer iluminador. Que foi esse que eu ganhei no kit. Ele é bem grandinho. Ele rende muito. Ele é um primer iluminador líquido maravilhoso. Ele não é só um iluminador. Ele é um primer iluminador. Ele é mais fechado para o que o prato. E ele fica Bem brilhantinho assim Pra dar aquele efeito iluminado aqui Sabe na pontinha do nariz Tô louca pra testar, foi o produto que eu mais gostei Do kit Quando ela tava falando no workshop a gente ainda não sabia que ia ganhar o kit Quando ela falou dele Eu até comentei com a minha irmã, falei, nossa, queria muito esse E eu fiquei muito feliz quando a gente abriu o kit Então da Vult vieram essas coisinhas Tá muito legal o lançamento da Vult A Vult tá crescendo demais, o stand deles Estava maravilhoso A caixinha também, todo mundo da feira Atendia a blog muito bem Todos tinham lá o cantinho do blog O espaço pra blog Você tinha que ser blogueira pra entrar Eles mostravam todos os lançamentos É o primeiro ano que eu vou E com certeza vou todos os outros Porque eu adorei E é muito importante saber que o blog tá crescendo muito Nessa área de beleza e cosmética Bom, esses foram os meus prêmios Os meus brindes Que eu ganhei na Beauty Fair Espero que vocês tenham gostado Muitas, como eu falei durante o vídeo Muitas dessas coisas vieram repetidas pra mim Então eu vou fazer sorteio no blog dessas coisinhas Provavelmente vai ser mais que uma vencedora O que eu nunca fiz no blog Então é só ficar de olho lá Pra quem não sabe qual é a fanpage Eu vou deixar aqui embaixo Se inscrevam no canal Sempre tem vídeos novos Se tiverem sugestão de vídeo Eu também faço tutorial de maquiagem É só mandar por e-mail também Ou deixar no comentário, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Beijos e até o próximo Tchau 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 Tchau